Esse é um episódio extra que, na verdade, foi extraído de uma live que eu e o Dr. Rodrigo Bomeni fizemos no Instagram. Vocês vão ver que a qualidade não está muito boa, mas a gente achou que o conteúdo é relevante e a gente trouxe também para quem prefere ouvir em formato de podcast. Espero que aproveitem. Comida sem filtro Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana, um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Solto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br barra podcast. Nessa live que nós vamos dar início a uma série de lives falando sobre assuntos que estão no livro Uma Dieta Além da Moda. Oi, Rodrigo. Boa noite. Boa noite, Solto. Boa noite, pessoal. A ideia dessa série Além da Moda. Então, vão ser várias lives, ou melhor, vários capítulos, né, Solto, como a gente planejou. E a ideia é que a gente aborde, em cada um desses capítulos, um tema abordado no livro Uma Dieta Além da Moda. Para quem não sabe, imagino que todos saibam, né, o Solto lançou recentemente o livro Uma Dieta Além da Moda. Opa, estou com o meu aqui também. Antes eu apresentava ele como amigo, médico, responsável pelo blog Ciência Low Carb. E agora a gente pode chamar de autor best-seller. Então, desde o pré-lançamento, o livro figura entre os livros mais vendidos da Amazon, também na Veja. E vem se mantendo assim desde o pré-lançamento, muito por causa da divulgação, né, das pessoas, dos seguidores, das pessoas que acompanham o blog Ciência Low Carb. E aí, a ideia dessas lives semanais, desses capítulos, é que a gente possa abordar, em cada uma delas, um tema que foi abordado no livro. Então, para quem ainda não tem o livro, né, o livro, ele é dividido em três partes. A primeira parte, ele aborda por que a gente engorda, qual o motivo que a gente engorda. E aí, ele vai falar do balanço calórico, a regulação do tecido adiposo, a hipótese do carboidrato e insulina, e depois por que essa hipótese está incompleta. E talvez esse seja um dos pontos mais positivos do livro. É um livro totalmente baseado em evidências científicas, e não apegado a crenças ou ideias que a gente, enfim, acreditava há dez anos, e que a ciência foi demonstrando que estava incompleta. A parte dois é low carb, então a ciência e a prática, então a teoria e a prática, por que que ela funciona, em que cenários que ela funciona, quais são os cuidados que a gente tem que ter em relação à dieta low carb. E aí, na parte três, os mitos, né, e por que que essa parte três é tão importante dos mitos? Porque são justamente esses mitos que impedem que boa parte dos profissionais de saúde indiquem essa possibilidade da dieta low carb para os seus pacientes. E aqui tem um capítulo que é quase um livro, né, Soto? Que é a parte do mito associado à doença cardiovascular. Então, enfim, hoje a gente vai abordar o capítulo 1, que é do balanço calórico, e acho que aí, para quem lê o livro também e quiser comentar sobre o capítulo, ou tiver alguma dúvida, a gente pode esclarecer no final, né, Soto? Bom, muito obrigado por essa introdução, pelas palavras, Rodrigo. Claro que, como eu sempre digo, assim, o livro é o meu filhote, eu acho bom, eu acho bonito, né, mas eu acho que o pessoal está gostando porque realmente tem um pouquinho para cada um. Ele tanto serve como uma introdução ao tema para quem não conhece, mas serve também como uma possibilidade de aprofundar para quem já tem o interesse, também como uma base de evidência para os profissionais. Algumas pessoas comentaram ali, quero aqui fazer esse agradecimento público para quem faz o texto de apresentação do livro, é o Rodrigo. É impressionante o número de pessoas que fotografou partes desse texto seu, Rodrigo, sublinhado, colocando como aquilo tocou elas. Então, assim, obrigado porque você também faz parte desse livro. Soto, só reforçando, né, é um livro que eu acho que para profissionais de saúde é extremamente relevante porque ele é totalmente baseado em evidências científicas e referenciado, né, então assim, diz qual é a evidência científica e mostra qual foi o artigo. Então, acaba sendo uma fonte de estudo muito boa, né, porque você consegue ler o artigo e chegar nas mesmas conclusões, né, e ter mais confiança em relação ao adulto, mas ele também foi feito em uma linguagem para pessoas não médicas, não profissionais da saúde, ou seja, para os próprios pacientes que têm, enfim, que gostam do tema ou que desejam emagrecer, desejam controlar as doenças relacionadas a resistência científica, então diabetes, gordura no fígado, gestão alta. E eu até reforço isso na apresentação, né, a importância que é o paciente ter conhecimento, né, então a liberdade, a autonomia de escolha, a segurança, ela tem um preço. E o preço é você aprender sobre aquele assunto, caso contrário, você vai seguir ordens, né, ó, faz isso, faz daquilo, faz isso, faz daquilo, mas se você não entender o racional por trás, não tiver segurança, é muito difícil você, enfim, se manter alinhado com uma estratégia alimentar, até mesmo atividade física, justamente porque a gente vive em um ambiente que força que a gente tenha um comportamento contrário. Então, para a gente mudar esse comportamento, a gente tem que ter muita, enfim, segurança daquilo que a gente está fazendo. Então, eu acredito que para os pacientes, talvez seja tão ou mais importante do que para os profissionais de saúde. Então, como eu disse, a ideia hoje é a gente discutir, nesse primeiro capítulo, o balanço calórico, né, e você começa o primeiro capítulo contando a história de uma senhora que estava engordando, 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 e ela ia no médico e falava que não sabia o que estava acontecendo, o médico não acreditava nela, e ela continuava ganhando peso, né. Toda vez que a gente pensa em ganhar peso ou em emagrecer, a gente pensa em balanço calórico, né. Puxa, se está ganhando peso é porque tem um balanço calórico positivo, se está perdendo é porque tem um balanço calórico negativo. E acho que o grande questionamento que esse capítulo traz é, um, as calorias de fato importam. E o segundo ponto é, o balanço calórico positivo ou negativo é causa ou consequência? Rodrigo, a história dessa senhora que abre esse capítulo, que é uma história real. Eu li isso no jornal, mais de 10 anos atrás, acho que era em 2012, que eu li uma reportagem no jornal Correio do Povo, aqui em Porto Alegre, e era uma notinha, uma reportagem pequena. E quando eu li aquilo ali, eu disse, nossa, isso é um exemplo perfeito como analogia, para eu explicar para as pessoas. Porque a reportagem era justamente, o resumo era esse. Uma senhora que não parava de ganhar peso, ela já tinha engordado, sabe, quase 30 quilos, e ela ia no médico e só dizia, olha, tem que comer menos, tem que fazer exercício. E ela dizia, não, mas eu não como tanto assim, eu estou fazendo o que eu posso. E aí a filha dela resolveu levá-la numa cidade maior, ela morava na Alemanha, então o centro regional ali era Dresden. E aí levou para a Universidade de Dresden, onde fizeram exames adicionais, e uma tomografia computadorizada mostrou, para surpresa de todos, que ela tinha um grande tumor de ovário. Um tumor que pesava 28 quilos depois de removido. E aí a brincadeira que eu faço com o leitor, é por algumas páginas eu vou desenvolvendo o tipo de argumento e a forma como normalmente a obesidade é tratada. Que é, a pessoa está mentindo, na realidade ela está comendo demais, ou ela diz que está se esforçando, mas não está, ou a culpa é dela, porque ela é muito gulosa, porque ela é preguiçosa, porque ela não faz exercício. E aí subitamente, quando se descobre que o motivo do ganho de peso daquela mulher era um grande tumor de ovário, de quase 30 quilos, a narrativa muda. Não, é óbvio que ela estava ganhando peso, porque ela tinha um tecido dentro dela, que crescia de forma descontrolada. Mas repare, pessoal, que a questão do balanço calórico, ela é válida em ambas as situações. Para que essa pessoa tenha ganhado 30 quilos, ela tem que ter comido isso. 30 quilos não aparecem do nada. Lembra daquela coisa da conservação de energia e da conservação de massa? Então, assim, a energia não é criada, ela não desaparece, ela só se transforma. De fato, se você pesava 70 quilos e depois você está pesando 100 quilos, esses 30 quilos só podem ter entrado pela boca. Mas o nosso julgamento, a forma como nós julgamos e encaramos muda, porque antes a gente dizia que a culpa era dela, e agora a gente diz que a culpa é de um tumor. E aí eu uso esse exemplo para desafiar o leitor a pensar que talvez haja circunstâncias que regulam o crescimento do tecido adiposo que fazem com que a pessoa tenha que comer mais, assim como acontece no caso de um tumor. Aquele tumor está crescendo e as calorias que estão sendo desviadas para o crescimento do tumor vão fazer falta em outra parte do corpo, então ela vai ter mais fome. Mas ela está tendo fome porque aquele tumor está crescendo. O tumor não começou a crescer porque ela começou a comer. E a gente cita ali alguns outros exemplos, como a gestação. Eu até faço uma brincadeira no livro. Eu acho que ninguém é ingênuo de pensar que a causa da gravidez é comer demais. No entanto, evidentemente, para que um bebê chegue ao final de nove meses de gestação pesando três quilos e meio, essas calorias a mais entraram. Elas foram comidas. Mas isso pode ser um fenômeno compensatório e não uma causa. Então eu acho que essa historinha inicial, eu guardei ela por dez anos até ter a oportunidade de escrever o livro. Mas na época eu pensei, o dia que eu escrever, eu vou começar com essa história. Porque é muito incrível. Quando eu li a reportagem, era isso. A gente era levado a pensar que... É, a pessoa comia demais e daqui a pouco a gente está face a face. Não, o problema não era com ela. É o meu julgamento sobre ela que estava errado. Nesse ponto, pessoal, tem três capítulos dessa série que a gente vai discutir. Nem tudo se resume à insulina, embora ela seja importante. Então tem um capítulo que a gente discute só sobre a insulina. Mas tem dois outros aspectos que são extremamente relevantes, que é a questão da quantidade de proteína na dieta. A diluição proteica, vai ter um capítulo sobre isso. E o impacto dos alimentos ultraprocessados. Mas de alguma forma, todos esses fatores interferem nessa regulação que o Souto mencionou. Nesse primeiro capítulo, Souto, você ainda pede para o leitor fazer um exercício que era de simular como se o leitor fosse uma célula de gordura. E é um exercício interessante por causa dessa questão da sinalização. A gente podia até tentar fazer esse exercício ao vivo. O que eu peço para o leitor fazer nesse capítulo e o subtítulo do capítulo é imagine que você é um adipócito. Quer dizer, você é a célula de gordura. Porque uma célula, ela não tem olhos, não tem ouvidos, ela não tem cérebro. A célula, ela reage ao ambiente externo. E aí, uma coisa importante da gente entender é que se você é uma bactéria ou se você é uma ameba, a bactéria e a ameba, o objetivo delas na vida é crescer e se multiplicar. Qual é o grande objetivo de uma ameba? É virar duas amebas. Esse é o objetivo da vida da ameba. A bactéria, a mesma coisa. O objetivo da bactéria é virar duas. E as duas vão virar quatro. E é assim que esses organismos unicelulares funcionam. A minha bactéria, a minha ameba, ali no meio de cultura, ela vai crescer enquanto houver alimento suficiente. E não vai parar. Agora, as células do nosso corpo, elas não são assim. Porque se fosse, seria um grande problema. Imagina assim que uma célula crescesse sem parar desde que houvesse alimento suficiente. Isso ocorre, mas isso se chama câncer. Isso nos mata. As nossas células são altamente reguladas. Uma vez que uma célula nossa entra em contato com outra, ocorre uma inibição e elas param de proliferar. Então, o adipócito, a célula de gordura, ela está ali banhada num líquido na temperatura certa, com a quantidade ideal de glicose de ácidos graxos, o pH certinho em torno de 7,4, a temperatura certinha em torno de 36,5. Então, o ambiente, ele é absolutamente propício para o adipócito proliferar ou acumular gordura, mas, no entanto, ele é, como todas as células do nosso corpo, altamente regulada. E aí, o que se diz por aí é assim, não, você acumula gordura porque você comeu calorias demais, colocando esse consumo calórico necessariamente como uma causa. Veja, precisa ficar claro que sim, o acúmulo de gordura se acompanha do consumo excessivo de calorias. O que nós estamos discutindo aqui é se isso é a causa, tá certo? Vamos lembrar, mais uma vez, da situação da gestação. Uma gestante consome cerca de 200 calorias a mais por dia do que essa mulher consumia quando ela não era grávida. mas não é isso consumir 200 calorias a mais que causa a gravidez, obviamente. Por que que ela tá consumindo 200 calorias a mais? É compensatório. As calorias que o corpo dela está destinando pra gestação, pra fazer crescer aquele feto, aquele embrião, essas calorias vão fazer falta no resto do corpo. E aí, o cérebro entende que tá faltando calorias e abre o apetite. Então, sim, come-se a mais, obviamente. mas o comer a mais pode ser compensatório, não precisa ser uma causa. Então, como que, se você é um adipócito, tá? Você que tá nos ouvindo, você é aquela célula que não tem olhos, não tem ouvidos. Como é que você vai saber se a pessoa tá comendo demais ou de menos? Vai pegar a calculadora, somar tudo que a pessoa comeu, depois somar todas as calorias que o corpo gastou e decidir se isso sobra ou falta pra daí decidir o que você vai fazer? É o dilema do adipócito. Como ele vai saber? Veja, num capítulo posterior, eu vou explicar que você consegue fazer os adipócitos acumularem gordura ou diminuírem o seu conteúdo de gordura mesmo num tubo de ensaio, mesmo dentro de uma placa de Petri no laboratório. Mas aí, o tubo de ensaio tá fazendo muito exercício, tá comendo, obviamente, isso não faz sentido. Então, esse exercício, imagine que você é um adipócito, ajuda a gente a entender que a célula, o adipócito, a célula de gordura, ela responde a estímulos hormonais, como qualquer outra célula. É isso que permite ao adipócito saber o que ele precisa fazer, não é verdade? Perfeito. Eu acho até solto aqui muito desse falso conceito e até essa culpa que as pessoas carregam em relação ao ganho de peso e a perda de peso e de certa forma é culpa nossa dos profissionais de saúde. em que sentido? Por muito tempo as próprias sociedades médicas, as sociedades de nutrição colocaram como a causa do ganho de peso é comer mais e se exercitar menos, tanto que por muito tempo a orientação também foi simplesmente essa e muitas pessoas ainda escutam isso de seus médicos e às vezes de nutricionistas que olha, pra você emagrecer basta você comer menos e gastar mais. o ponto é que na maioria das vezes esse comer mais é um sintoma da própria doença se não da doença em si de todo o complexo que envolve a doença isso inclui o ambiente que a gente vive que é repleto de alimentos ultraprocessados que tem uma série de características dentro de ter muito prazer então a gente sente muito determinadas pessoas sentem muito prazer quando comem esses alimentos da diluição proteica que acaba sendo um tema dos capítulos seguintes dessa parte 1 agora tem uma coisa que me gera muita curiosidade é porque a gente fala do balanço calórico de uma forma assim muito convicta a gente fala de calorias uma certeza como se fosse azul branco como se fosse algo claro e que não gerasse nenhuma dúvida e nesse primeiro capítulo você explica o que são calorias como é que a ciência faz pra estimar a quantidade de calorias de uma maçã de uma banana eu acho que essa história é muito boa porque quando a gente entende isso a gente fala puxa vida essa premissa que a gente tem tanta certeza talvez seja uma zona mais cinzenta não é tão preto no branco a história das calorias é interessante porque calorias é uma unidade de medida na verdade de medida de que? de energia o que as calorias estão expressando é a quantidade de energia química potencial que tem uma substância então eu posso ter calorias no açúcar eu posso ter calorias na gordura eu posso ter calorias na gasolina também como é que eu meço as calorias? tradicionalmente a gente mede as calorias num aparelho num dispositivo chamado calorímetro obviamente e o calorímetro você sabe como é que ele funciona ele tem uma câmara de combustão e ele tem um reservatório de água então você incinera o que você quiser ali pode ser pode tocar fogo na comida pode tocar fogo na gasolina pode tocar fogo num pedaço de madeira e aí conforme o calor que é liberado quando você incinera alguma coisa no calorímetro esse calor vai aquecer a água então a definição de uma caloria é a quantidade de energia necessária para aquecer um ml de água em um grau normalmente a gente usa quilocalorias uma quilocaloria são mil calorias então a gente no linguajar do dia a dia fala assim tantas calorias mas na realidade a unidade de medida são quilocalorias que é a quantidade de energia que você precisa para aquecer um litro de água em um grau acontece que o nosso corpo ele não é um calorímetro a gente de fato não queima as coisas a gente não sai por aí pegando fogo combustão espontânea o nosso corpo ele pega o açúcar ou a gordura ou o nutriente que você consumir e vai fazer uma série de reações químicas em cada uma dessas reações uma parte dessa energia potencial vai ser liberada e normalmente uma reação é acoplada com outra no corpo então vocês vão lembrar do colégio do ensino médico o ATP aquele que a gente precisa que é a moeda de troca do metabolismo o seu músculo vai usar o ATP para fazer força para contrair então cada uma dessas reações químicas que vai acontecendo com a comida que a gente consome vai liberando um pouquinho de energia que pode produzir um ATP que vai ser usado para a célula fazer alguma coisa mas veja no calorímetro tudo que vai acontecer é a liberação de calor no nosso corpo o corpo vai decidir por questões biológicas e não físicas e químicas o que ele vai fazer com essa energia ele pode armazenar essa energia na forma de gordura? pode ele pode usar essa energia para contrair um músculo? pode ele pode usar essa energia para sintetizar outras substâncias no corpo outras moléculas para sintetizar proteínas para fazer o reparo de partes do nosso organismo para fazer o sistema imunológico funcionar? pode o corpo tem que gerar calor também quando nós mantemos a nossa temperatura corporal isso é feito queimando calorias então se as calorias vão ser particionadas mais para armazenamento mais para gerar calor mais para metabolismo isso são decisões biológicas e não unicamente físicas ou químicas sem falar no fato de que por exemplo e eu uso esse exemplo essa analogia no livro gasolina tem um monte de calorias mas se você beber gasolina você no máximo vai se intoxicar vai se envenenar porque o corpo não sabe como extrair calorias da gasolina e aí que nesse capítulo aqui que nós estamos falando eu explico assim diferentemente de um hormônio que se encaixa no receptor de uma célula e produz um efeito ou de um alimento que vai ser quebrado em açúcar ou gordura ou aminoácidos e vai ter efeitos no organismo a caloria é só uma unidade de medida então é muito simplista a gente falar no balanço calórico como sendo a causa dos fenômenos o balanço calórico ele pode ser visto né pra usar um termo mais técnico aqui como um epifenômeno sim, ele está acontecendo a pessoa pode estar comendo mais calorias do que está gastando ou menos mas a causa disso ela é biológica ela não é simplesmente a questão das calorias né claro que a gente vai explorar isso de forma mais aprofundada em outros capítulos do livro o Rodrigo já mencionou que a quantidade de proteína que está disponível nos alimentos vai impactar a saciedade uma outra coisa sobre as proteínas que nós mencionaremos aí num outro dia é o fato de que as calorias das proteínas acabam sendo aproveitadas de uma forma diferente pelo organismo do que as proteínas de outros macronutrientes o objetivo principal desse capítulo inicial é dar uma chacoalhada na concepção que nós temos meio que quase que automática né de que o problema é só calorias o problema é só gula e preguiça né que quem teve essa sacada bem da verdade primeira pessoa que eu li colocar dessa forma foi o Gary Taubes no livro Por que Engordamos e em que ele diz inclusive observe que a linguagem que se usa é uma linguagem religiosa porque gula e preguiça são alguns dos pecados capitais então você está colocando a culpa na pessoa no livro do Gary Taubes embora né e o Souto até diga isso no livro o Gary Taubes ficou muito preso nesse modelo do carboidrato insulina mas ele ele dá um exemplo no livro que é muito interessante que ele fala do estádio então por exemplo se eu perguntar pra minha filha né quando ela vai jogar vôlei eu falo puxa vida o ginásio estava cheio ela vai falar estava se ela respondesse estava cheio porque entrou mais pessoa no estádio do que saiu ninguém ia aceitar uma justificativa dessa né ou seja é claro que pro estádio estar cheio pro ginásio estar cheio pra essa live estar cheia mais pessoas tiveram que entrar do que pessoas que saíram caso contrário ela estaria vazia da mesma forma estava vazia ela estava vazia porque mais pessoas muitas pessoas saíram mas isso é óbvio pro estar vazio muitas pessoas tiveram que sair o ponto é o que que estava acontecendo dentro do ginásio era um jogo de vôlei era um show era então o grande ponto é esse o balanço calórico positivo ou negativo como o Souto disse é algo necessário tanto pra perda de peso quanto pro ganho de peso a questão é o que está por trás que faz com que as pessoas comam muito né sem levar em consideração questões emocionais quando a gente come enfim pra obter prazer através da comida mas não é a maioria das pessoas né as pessoas que começaram a ganhar peso só a gente vê 60% da população tem sobrepeso né por que que essas pessoas estão se mantendo num balanço calórico positivo e ganhando peso será que elas simplesmente são gulosas e preguiçosas ou tem algo por trás que faz né com que elas tenham esse padrão de comportamento e aí só juntando esses três pontos que eu acho que é importante quando a gente olha do ponto de vista do calorímetro de fato todas as calorias são iguais uma caloria é uma caloria mas quando a gente pega esse conceito de calorias e volta pra aquele exercício da nossa célula né será que pro nosso corpo se as mil calorias forem provenientes de peixe carne ou será que o efeito do ponto de vista hormonal de sinalização pro nosso corpo é o mesmo do que se essas mil calorias tiverem vindo de batata de macarrão será que é a mesma sinalização hormonal então veja pro calorímetro continua sendo mil calorias mas você um adipó que vai receber sinalização será que a origem dessas mil calorias influencia ou não no fato de você armazenar mais ou menos e consequentemente será que isso influencia ou não na sua fome e saciedade porque esse é o grande ponto o que faz com que as pessoas continuem com fome o que faz com que as pessoas comam duas mil calorias por dia e não se sintam saciadas duas horas depois querem comer novamente acho que essa é a grande o fome se aprofunda nos próximos capítulos tem uma outra analogia que eu não coloquei no livro que enfim sobre escrita de livros uma coisa que eu aprendi e entendi da pior forma possível é assim tem uma hora que a gente diz assim acabou chega agora está pronto nossa mas saiu um novo artigo científico sensacional não agora está pronto porque senão você não termina nunca sempre está saindo alguma coisa nova sempre tem uma ideia nossa quem sabe eu modifico aquilo então tem uma hora que a gente encerra mas vamos pegar a seguinte analogia que eu acho que facilita para as pessoas entenderem a diferença entre o óbvio que é o balanço calórico versus a questão da causa o que faz com que você coma mais do que você precisaria o que faz com que você tenha uma fome que está desregulada imagina que você teve a oportunidade de almoçar com alguém muito rico milionário alguém que começou começou de baixo e subiu na vida e hoje o sujeito é milionário e aí depois que você já está conversando com a pessoa e tal você pergunta assim olha eu queria saber qual é o segredo o que eu posso fazer o que você fez que permitiu que você ficasse rico e a pessoa olhasse para você e dissesse assim não é que durante a minha vida eu ganhei mais do que eu gastei vocês entendem que ao mesmo tempo que isso é verdade que para ele ser um milionário ele evidentemente ganhou mais do que ele gastou que isso é uma resposta estúpida que é quase um deboche porque você quer saber por que como quais as estratégias o que que motivou de que forma ele ganhou mais do que ele gastou porque ganhar mais do que se gasta é uma condição necessária para qualquer acúmulo de capital todo mundo sabe isso agora se o sujeito teve uma ideia que ninguém teve antes criou uma empresa inovadora gerou um produto que tinha alta demanda bom isso são as causas dele ganhar mais do que ele gastou porque ganhar mais do que se ganha do que se gasta é uma condição necessária de qualquer acúmulo de capital então é isso que esse primeiro capítulo quer sugerir para as pessoas comer mais calorias do que se gasta é uma condição necessária e óbvia para qualquer aumento de massa seja um aumento de gordura seja um tumor que a senhora da historinha do livro conta que ela acumulou um tumor de 30 quilos mas para isso teve que comer seja uma gestação um fisiculturista que está ganhando massa ele tem que comer mais do que ele gasta agora a decisão biológica do corpo de se vai acumular na forma de gordura se vai acumular na forma de massa magra se vai acumular na forma de um bebê que está sendo gerado essas são decisões ou particionamentos biológicos comer mais do que se gasta é uma condição necessária para qualquer aumento de massa mas por si só dizer que a pessoa está engordando porque ela come demais é tão ridículo como dizer que alguém está enriquecendo porque está ganhando mais do que está gastando é óbvio que está ganhando mais do que está gastando quer saber como e por que que isso acontece Souto alguém perguntou aí sobre noite de geógrafos se vai ter alguma outra você quer enfim aproveitar para falar quais são os próximos eventos eu sei que tem o Rio de Janeiro que vai ser diferenciado até temos um um evento agendado para o Rio de Janeiro agora no dia 23 de outubro que é uma segunda-feira esse evento ele foi feito em parceria com a livraria Blux de Botafogo então a livraria Blux ofereceu o espaço a partir das 19 horas até 21 ou talvez até um pouco mais dependendo de como for o evento e para viabilizar o evento a forma como nós conseguimos com a livraria foi fazer um pacote no qual as pessoas adquirem uma palestra que nós vamos falar sobre o livro eu e o Rafa Lund acho que muitos de vocês conhecem o Rafa quem não conhece procura aí no Instagram ele é um cara genial educador físico sabe tudo sobre evidência científica no que diz respeito à atividade física alimentação vinculada à atividade física ganho de massa magra então eu e o Rafa vamos estar fazendo esse evento presencial com palestra com bate-papo e nesse pacote que está sendo vendido ali pela Blux tem o livro e os autógrafos então esse evento vai acontecer no Rio de Janeiro no dia 23 para fazer a inscrição nesse evento como é que para fazer a inscrição nesse evento vocês podem ver aqui no link da bio logo que terminar aqui olhem no linkzinho ali na página inicial aqui do Instagram então ali tem o link e toda a explicação e para quem é de Porto Alegre e região nós teremos a Feira do Livro de Porto Alegre no fim deste mês início do próximo e aqui vai ter um evento também com palestra aí no contexto da feira então ele é um evento gratuito e depois da palestra que será às 16 horas no dia 9 de novembro vai ter os autógrafos na praça ali onde fica a Feira do Livro na Praça da Alfândega às 18 horas então dia 9 de novembro Porto Alegre dia 23 de outubro no Rio de Janeiro livraria Blux de Botafogo mais detalhes aqui no linkzinho da bio muito bom pessoal no capítulo 2 da série Além da Moda que vai ser na próxima semana a gente vai enfim se aprofundar um pouco mais na regulação do tecido adiposo então como é que é feita essa regulação vai entender um pouco mais dessa parte hormonal algo que é extremamente importante para a gente partir para os outros capítulos da hipótese carboidrato e insulina da importância da proteína e o impacto dos alimentos ultraprocessados posso terminar lendo um trecho aqui da Contra Capo que eu acho que é muito importante diz assim o objetivo desse livro não é afirmar que dietas de baixo carboidrato são o único caminho para promover saúde e emagrecimento mas sim colocá-las no lugar que lhes cabe uma ferramenta muito eficaz entre outras para melhorar a qualidade de vida de quase 90% da população eu acho que isso é muito importante enfim para as pessoas entenderem que caso você não se adapte à dieta low carb existem outras formas de você conseguir emagrecer e controlar essas doenças associadas ao excesso de peso o ponto principal é que as pessoas precisam saber que a dieta low carb é uma estratégia extremamente eficaz e segura e talvez esse seja o grande objetivo do livro até por causa disso o nome uma dieta além da moda então assim não tem nada de ruim de ser da moda é até bom o ponto é que dieta da moda passa a impressão de que é algo passageiro é algo que é só fruto do entusiasmo momentâneo e o que o livro quer demonstrar é que vai além disso além da moda hoje em dia tem muito respaldo científico para que as pessoas possam orientar e também seguir com muita segurança Rodrigo uma vez quando existia ainda a Associação Brasileira Low Carb volta e meia tinha gente que perguntava para que existia uma associação para uma estratégia alimentar específica e eu sempre respondia é porque low carb sofre bullying por que não precisa ter a Associação Brasileira da Dieta Mediterrânea porque a dieta mediterrânea já é a queridinha dos profissionais de saúde dos nutricionistas e está tudo bem é uma estratégia válida é uma forma saudável de se alimentar o problema é quando você tem uma forma de fazer a coisa que é altamente eficaz que tem um suporte científico robusto que muitas vezes para condições como pré diabetes gordura no fígado comprovadamente funciona melhor que outras estratégias no entanto é tratado com desdém como apenas um modismo e muitas vezes as pessoas estão fazendo estão melhorando chegam no seu profissional de saúde são desaconselhadas às vezes até de forma agressiva são xingadas pelo seu médico pelo seu nutricionista então é isso que a gente quer desfazer por isso que está escrito na contracapa nós não estamos argumentando que todo mundo tem que fazer low carb nós não estamos argumentando que low carb é a única forma de se alimentar que é saudável a gente está querendo é que ela ganhe a respeitabilidade que merece e que as pessoas estejam informadas que os médicos indiquem como uma alternativa que os nutricionistas indiquem como uma alternativa porque a gente sempre vai dizer eu acho que nós vamos terminar toda a live dizendo aqui uma frase que está ali no livro ninguém é realmente livre para escolher se não souber que a escolha existe deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui eu não vi nenhuma só elogios relacionados ao livro pessoal o próximo capítulo da série será na próxima semana provavelmente quinta também mas de qualquer forma a gente avisa aqui pelo instagram é isso aí vamos tentar manter uma vez por semana sempre conversando aí com vocês Rodrigo muito obrigado imagina eu que agradeço esse episódio foi roteirizado e produzido por nós e se você gostou aproveita para divulgar encaminhe para os amigos e se inscreva para não perder os próximos episódios as informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e ou nutricionista não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular e não esqueça